Tricolor Editora Terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Galera, estamos com mais um Giro Resenha no dia de hoje para tratar de dois assuntos aí, um mais delicado, né, que é a situação do John Kennedy e também o outro para falar aí do Biel, né, o Gabriel Teixeira. E vamos para o nosso Giro Resenha, trazendo essas informações quentíssimas. Então, galera, vamos lá, vamos falar sobre esses dois casos aí, John Kennedy e Gabriel Teixeira. Mas antes de mais nada, pedi aquela força. Ó, estamos na luta aí para chegar aos 2K, aos 2 mil inscritos. Se a gente chegar aos 2 mil inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial do Fluminense. Então se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho das notificações para nos ajudar a chegar aos 2 mil inscritos. Chegando aos 2 mil, se você tiver com a notificação em dia aí do canal, você vai saber quando nós teremos o nosso sorteio da camisa oficial do Fluminense. Valeu? Então se inscreva no canal, dá essa força para a gente aí. Vamos lá, galera. Então é isso aí. Vamos falar aí sobre essa questão do John Kennedy e do Gabriel Teixeira. Eu vou começar aqui pelo Gabriel Teixeira. Sobre o Gabriel Teixeira é o seguinte, galera. Gabriel Biel havia sido negociado como au-au-au-s da Arábia Saudita, time do nosso Odair Helman. Mas a negociação deu errada, porque chegando lá ele fez um exame médico exigido em Dubai, num laboratório da FIFA, e foi constatado um pequeno edema, que segundo o Fluminense é contornado tranquilamente, no máximo uma semana ou duas. O jogador já poderia ter condição de jogo. devido a isso, o clube árabe cancelou a negociação. O jogador voltou, chegou hoje no Rio de Janeiro. Disse que agradece muito ao Fluminense pelo carinho, pela preocupação com ele. Então a negociação melou, não vai acontecer mais. Gabriel Teixeira está de volta ao Fluminense. Na minha opinião, a gente ganhou um reforço, um jogador importante aí pra gente, taticamente. Um jogador que a gente não tem no elenco, que pode ainda ser muito útil. Então essa é a boa notícia, na minha opinião. ruim pra ele, claro, né, porque poderia ter feito sua independência. Mas acho uma boa notícia pro Fluminense. O Fluminense vai ter que também trabalhar um pouco o psicológico do jogador, porque é uma situação meio complicada, mas é isso aí, ele está de volta. Agora, a péssima notícia do dia foi a contusão do John Kennedy. Agora à noite saiu a notícia de que John Kennedy contundiu o quinto metatarso, né, do dedo do pé lá, o quinto metatarso. e vai ter que ser afastado por uma cirurgia. E a situação é complicada, porque o clube deu a notícia de que ele se contundiu durante as férias, tá? Só que qual é a questão? Galera, surgiu, né, a notícia por meio do portal Camisa, do canal Camisa Tricolor Podcast, do meu amigo Rafael, Rafael Paiva, dando conta de que o jogador, na verdade, se contundiu numa pelada. Então, o que que acontece? Imagina, né, você está de férias, você é um profissional, você sabe que você não pode jogar pelado, você é vetado pelo clube, você tem que se preservar, e o jogador vai para uma pelada e se contunde, e depois volta contundido e prejudica o clube. E aí, o que fazer numa situação dessas? O clube parece que apenas está, digamos assim, preservando o atleta. Mas, alguma consequência tem que ter, né, Galera? Porque isso é inaceitável, é inaceitável um jogador profissional de futebol jogar pelada e se contundir porque estava jogando uma pelada e não poderia se apresentar ao time principal, o que é quem paga, o time do Fluminense, o que é quem paga o salário dele? Não é a primeira vez que o John Kennedy se envolve em problemas extra-campos, óbvio que ele não quis se contundir, ele não queria ter a contusão, mas a irresponsabilidade dele foi imensa e indiscutível, e devido a isso o Fluminense é prejudicado e ele também, porque ele já vai para um segundo ano aí de carreira sem jogar. Então, assim, não sei onde vai parar essa questão do John Kennedy, porque é um talento nato, um jogador com muitas qualidades, mas, mais uma vez, um jogador que parece não estar cuidando e preservando corretamente a carreira. Então, a notícia que a gente tem, exclusiva não, porque foi dada pelo Camisa Tricolor Podcast, mas a notícia que a gente tem, a importante é que o jogador se contundiu numa pelada. Então, é isso aí que a gente tinha que passar para vocês. Vamos ver se o clube vai tomar alguma providência, se vai acontecer alguma coisa, mas, mais uma vez, John Kennedy aprontando fora do campo e comprometendo aí a sua continuação e também comprometendo o clube. Era isso que a gente tinha que trazer para você, uma notícia chata, uma notícia ruim, mas é a realidade, né, galera? O jogador não pensa antes de fazer as coisas e acaba prejudicando aí o clube. Mais uma vez, pedi para a galera se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para dar força. Esse foi o nosso Giro Resenha de hoje. Saudações, tricolores, galera. Fiquem com Deus e até mais.